Música Novembro marca o retorno da chuva mais significativa para as áreas produtoras do nordeste do Brasil para a gente poder dar a largada do plantio da safra de soja 22-23, principalmente no Matopiba. A gente observa a chuva já avançando por todo o interior do nordeste, tempo firme apenas aqui no extremo norte da região e em alguns pontos do Matopiba de 70 a 130 milímetros acumulados. Essa vai ser uma tendência do mês de novembro, que vai ter chuvas mais concentradas em boa parte da metade norte do Brasil, uma característica do fenômeno Laninha. Música